A gente, claro, vai também falar sobre essa questão aí polêmica da Lagoa da Pampulha, porque nem é polêmica, eu acho que a gente já está acostumado. Essa notícia nem surpreende muito, né, João? A gente, mais uma vez aí, uma suspensão, não sei, a gente é esperançoso às vezes quando a gente trata do assunto, mas volta e meia a gente tem uma noticiazinha dessa pintando por aí. É verdade, viu, Carol? Eu, que diariamente eu vou ali no Diário Oficial do Município, o Dom, para ver o que está acontecendo na nossa cidade, quais são as obras que estão sendo contratadas e aí há alguns meses fiquei feliz porque a gente teria ali a limpeza do fundo da Lagoa da Pampulha, o desassoreamento, esse serviço que terminou no ano passado, na verdade terminou em setembro, para ser mais exato, do ano passado e tinha a previsão de ser retomado agora, agora também em setembro, ou seja, um ano sem esse serviço da limpeza do fundo da Lagoa da Pampulha. Só que hoje eu fui surpreendido, a Secretaria de Obras de Belo Horizonte publicou um edital suspendendo a contratação, suspendendo esse edital de licitação que iria contratar uma nova empresa. Não tem justificativa nessa publicação, a gente até pediu, solicitou a Prefeitura de Belo Horizonte que dê mais explicações, por que esse edital está suspenso, é alguma decisão judicial, alguma outra, uma empresa entrou ali apontando irregularidades no edital, o que acontece em todos os certames. Então a gente aguarda o posicionamento da Prefeitura e também se esse serviço vai ficar suspenso por mais tempo, porque a previsão era setembro. Setembro está aí, daqui a 15 dias.